Essa é a 13ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema desse ano é Ciência Alimentando o Brasil, que segue uma decisão da Organização das Nações Unidas, a ONU, que proclamou 2016 como o Ano das Leguminosas. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontece em todo o Brasil do dia 17 ao dia 23 de outubro. Esse ano, a grande parceira do evento é a Embrapa, que vai desenvolver atividades que aproximam o público do cultivo de alimentos e da ciência. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu acho que ela vai fazer isso, ela vai aproximar a ciência das pessoas. Na Embrapa Hortaliças, por exemplo, nós estamos fazendo algumas ações durante a Semana de Ciência e Tecnologia para trazer as escolas, para trazer as crianças, para conhecerem as hortaliças, para saber dos benefícios que ela tem. É uma estratégia também de promover a alimentação saudável, de trazer as crianças para estar conhecendo um centro de pesquisa, que produz, que trabalha com a produção de alimentos, que são tão importantes para a nossa população. Em Brasília, uma das atrações fica por conta do foguete VSB 30. Com 12 metros de altura e mais de duas toneladas, foi desenvolvido pela Agência Espacial Brasileira, em cooperação com a Alemanha. O foguete pode ser visto na exposição até domingo, na área externa do Planetário de Brasília. Obrigado.